Este momento podes partilhar se quiseres Olá a todas, muito obrigada por terem aceito o convite do Instituto esta série de conversas WIP, Work in Progress é sobre trabalho em curso projetos em curso, está como não me indica e hoje temos aqui dois ateliês de arquitetura formados recentemente um no Porto, outro em Lisboa e que nos vão falar um bocadinho sobre o seu trabalho vamos começar pelo Ateliê Pura Antes de mais, queria agradecer o convite a ti e Joana especialmente mas também ao Instituto e dizer-vos, dar-vos os parabéns que vocês têm feito um trabalho incrível também na produção de conhecimento relacionada com a arquitetura Vamos então passar à nossa apresentação que no fundo também reflete o nosso trabalho enquanto ateliê em início da atividade provavelmente e sempre transversal a vários escritórios em que, como é uma prática recente o programa que mais somos chamadas a responder é o da habitação mas nós temos encarado isso de uma perspectiva bastante positiva e isso tem-nos permitido também questionar e indagar exaustivamente sobre o programa da casa Por isso, fizemos aqui um balanço de alguns pensamentos das mais variadas áreas que, de certa forma informam e legitimam estas nossas preocupações por exemplo, o ser amado aqui nesta afirmação que temos no slide diz-nos fisicamente habitamos um espaço mas sentimentalmente somos habitados por uma memória memória que é de um espaço e de um tempo memória no interior da qual vivemos com uma ida entre dois mares um que dizemos passado outro que dizemos futuro o que sabemos dos lugares é coincidirmos com eles durante um certo tempo no espaço que são o lugar estava ali a pessoa apareceu depois a pessoa partiu o lugar continuou o lugar tinha feito a pessoa a pessoa havia transformado o lugar eu fico sempre super admirada com a beleza deste excerto e acho que defino na perfeição que não existe arquitetura ou projeto sem esta vivência das pessoas que habitam sem a experiência sem a sua memória que há claramente uma distinção entre o espaço geométrico e o espaço habitado ou seja o espaço habitado é um espaço com corpo e com identidades que transcende bastante o espaço geométrico depois temos outro exemplo esta sequência do Fernando Calhau que também reflete muito essa dimensão imaginária e mais invisível que configura a tarefa de materializar um quadrado perfeito geometricamente e por último vamos buscar aqui uma fotografia do último filme do Almodovar e do Gonçalo M. Tavares também que nos diz que uma casa não se trata de uma questão de linhas uma casa habitada diz ele deixa de ser um espaço para passar a ser aquilo que releia um corpo que é diferente a casa habitada por cheiros e gestos torna-se um casaco mais amplo uma velha roupa que já conhece prevê e protege os nossos movimentos ou seja existe aqui uma uma ideia de proteção de conforto todo este caminho para nos fazer chegar a um ponto que é o que eu acho que interessa especialmente nesta conversa que é de que forma como é que isso se traduz num processo do projeto como é que se traduz na nossa abordagem enquanto atelier em que valorizamos obviamente todos os os habituais mecanismos ou seja seja a orientação solar as características decoráticas de um terreno um programa mas tentamos que exista alguma reflexão além disso isto é a nossa primeira reunião ou as primeiras conversas com os clientes são sempre muito importantes porque para conhecer o cliente é preciso conhecer a família que lá vai morar temos de absorver a sua dinâmica o que é que valorizam como é que se relacionam no espaço e também escolhemos aqui esta imagem ou estas três obras da Helena Almeida que no fundo são três casas diferentes todas elas se chamam a casa e no entanto as imagens são bastante diferentes também para refletir um pouco sobre estas esta multiplicidade de percepções que existe sobre o que é que é a casa é esse o nosso exercício essa a nossa profissão no fundo tentar captar nessa conversa ou nessas primeiras conversas pelo menos são as que nós consideramos mais importantes a lógica do programa perceber quais são os verbos que estamos a trabalhar no fundo o que é mais importante é o estar se o mais importante é o estar no espaço exterior se o mais importante é trabalhar em casa se o mais importante é dormir a casa o programa da casa vai ser tão diferente quanto diferentes forem estes verbos no fundo se calhar passava a palavra à Isabel mas dizia antes de calhar porque é que escolhemos estes dois projetos ou seja escolhemos um que é uma casa para um cliente ou para uma família específica que tem pedidos bastante específicos ou seja trabalhamos exatamente com a casa que eles idealizavam e uma outra que é uma é uma casa que até trabalha aos mesmos temas porque elas também estão a ser feitas na mesma altura mas não tem um cliente final ou seja é uma casa de um cliente investidor será para vender pronto se calhar passava a palavra a ti Isabel ok como disse a Soraya vamos então apresentar dois projetos vamos começar aqui pelo o projeto que é encomendado por um investidor as características principais deste lote prendem-se com o facto de ser bastante estreito e comprido e ter a zona com melhores vistas do lobrador virado ao norte a nossa estratégia foi trabalhar com pátios com vazios que trouxessem no fundo a luz do sul e uma boa orientação e exposição solar para as zonas essencialmente sociais e assim conseguíamos aliar a boa vista do próprio terreno e uma boa iluminação daí temos este pátio central que é bastante marcante na presença da casa e depois temos nos cantos uns vazios que marcam essencialmente a divisão e a organização do resto dos espaços outra estratégia também que pretendemos introduzir neste projeto foi o facto de contrariar um bocadinho aquela primeira ideia de que iria ser uma casa muito estreita e comprida pela própria configuração do lote aqui podemos ver a planta um bocadinho em pormenor temos aqui a zona de entrada com o átrio e aqui distribui-se no fundo para duas aulas esta aula aqui mais privada de acesso aos quartos e esta aqui mais social cria-se aqui uns vazios este espaço corresponde a um escritório que pelo próprio programa nos pareceu que haveria a flexibilidade do próprio escritório viver mais para o pátio e acabaria por intensificar no fundo a vivência do pátio no próprio escritório e depois temos ao fundo a zona social que pela sua configuração nos faz lembrar uma sala no jardim quase que esquecemos tudo o que se passa aqui na casa para estarmos rodeados de jardim aqui à volta e elas envolvem-se de forma longitudinal que acaba por contrariar a orientação primordial do terreno mas absorve a vista tanto a vista como uma boa exposição solar que vem do facto de grande parte do pátio ser envidraçado como estratégia para os alçados optamos por dois leias no fundo eu posso voltar um bocadinho atrás existe aqui um primeiro plano que é basicamente cego aqui a toda a volta e depois os caixinhos acabam por estar recuados face a este plano no fundo a própria escavação do do volume acaba por definir o caixinho com algumas exceções mas acabou por ser o fio condutor da estratégia que é o que se revela aqui aqui vemos a foto da manquete onde é perceptível esta abertura franca das zonas sociais para a zona do logradoro e a entrada franca de luz que vai haver aqui pelo pátio esta aqui é a foto do logradoro para a casa onde esta aqui será a zona social relacionada com a piscina e aqui uma zona de quarto passando aqui para o segundo projeto aqui já trabalhamos com um cliente específico que pretendia desde o início que esta casa fosse uma casa jardim que houvesse mesmo uma relação muito forte entre o interior e o exterior então acabamos por fazer esta forma em um que no fundo abraça e diversifica as vistas e conseguimos que a casa consiga ter três braços que vivem de forma bastante independente mas ao mesmo tempo fluida entre si estas são as plantas isto é o piso menos um isto aqui é o piso zero existe já desde o base uma grande diferença de cota entre a cota da rua e a cota do terreno por questões orçamentais acabamos por manter a cota média aqui da altura do terreno e no fundo só fazemos aquilo o piso menos um que acaba por não estar com uma cota muito diferente aqui da zona de entrada da rua quem vem da rua quem vem de carro sobe por esta escada e vem ter aqui a este braço que no fundo faz a articulação entre estes dois e acaba por ser o ato de chegada no piso zero quem vem da rua pela entrada pertinal temos uma escada que nos dá a sexta esta zona exterior coberta que depois também nos conduz a este braço que no fundo acaba por ser o braço que absorve os dois atos de chegada com uma casa de banho de serviço e escritório que se pretende que seja bastante aberto por isso vai-se sentir este volume bem marcado entre estes dois braços a estratégia para os alçados foi semelhante àquela que vimos anteriormente aqui é uma vista da maquete em que se vê aqui a zona de escritório aqui um pátio dos quartos este aqui é o braço da nascente e aqui outro pátio da suíte aqui já é solopuente este é o braço das salas em que vemos aqui esta abertura pronto percebe-se bem a relação entre o jardim que entra na casa e acabamos por orientar o programa de acordo com as premissas que nos pedem orientação e orientação solar também esta é uma imagem para acabarmos é um resumo dos projetos que temos em curso muito obrigada a Ateliê pela vossa apresentação foi muito bonito eu gostei muito e gostava de passar a palavra então à Joana a Joana Duarte para nos falar um bocadinho sobre o seu trabalho Olá a todas obrigada pelo convite queria agradecer especialmente ao Instituto e à Joana e pronto eu também preparei não foi bem uma apresentação muito formal mas foi um conjunto de imagens de alguns projetos que tenho vindo a desenvolver isto é o projeto para uma capela mortuária numa aldeia que fica no concelho do Fundão e este é o sítio da intervenção como podem ver é um sítio bastante complicado porque é muito poluído ao nível da sua envolvente e foi pedido que neste espaço se fizesse uma capela mortuária que não existe na aldeia os corpos normalmente são volados no espaço da igreja velha e muitas vezes também é um espaço demasiado grande não há assim tantas pessoas na aldeia então queriam ter um espaço um bocadinho mais pequeno e que tivesse ligação à igreja nova nomeadamente à zona da sacristia e a abordagem foi sempre dignificar um bocadinho este espaço em relação à própria igreja que existe e criar uma grande nave que se encosta a esse ao muro do envolvente que não tem especial interesse e com isto libertar quase toda a periferia da capela de modo que ela também tivesse sempre uma relação com a própria envolvente sempre muito contida uma vez que é um sítio de culto e de introspeção e de modo que esta nave pudesse ser organizada então por várias faixas e por uma gradação também ao nível da privacidade e do espaço de culto ou do espaço mais público temos sempre então uma zona aqui de entrada que no fundo é subtraída a esta grande nave e que dá acesso a uma antecâmara que distribui quer para a igreja antiga que tem uma zona de casas de banho que também irá servir a capela mortuária e a zona da sacristia e serve também como aquela antecâmara onde as pessoas se reúnem antes de entrar no sítio onde vão de facto volar o corpo é uma zona quase de tampão entre o barulho barulho e o silêncio absoluto e pronto este seria o espaço de culto que foi desenhado com a possibilidade de haver a celebração de pequenas missas portanto o espaço foi sempre pensado para ser muito versátil desde volar um corpo até haver aulas de catequese pronto depois ao nível do corte aqui sim é que vem mais essa questão de pensarmos o que é que é isto da morte e do espaço sagrado pronto o espaço sagrado e mesmo a morte pressupõe quase sempre uma ligação muito vertical desta ligação entre a terra e o céu e daí esta grande nave ter esta altura toda que ainda assim não chega a ser maior do que a cumieira da igreja existente sem que no entanto não deixe de existir uma escala muito humana daí este este teto inclinado que vem buscar uma escala quase de uma porta que isto tem cerca de dois metros e pouco pronto e a ideia era haver sempre essa ligação ao céu que depois também é enfatizada por uma clara boia que é aberta mesmo por cima da zona do próprio caixão e que vai eliminar também uma possível zona de um altar onde é colocado um crucifixo também a essa altura mais humana e esta parede é trabalhada aqui se calhar na planta consegue-se ver melhores com uma pequena depressão de modo a que o crucifixo ao ser colocado nesta parede e ao receber a luz que vem da clara boia ele se projeta uma sombra ao longo desta superfície toda daí haver esta espécie de ecrã de quem entra dentro do espaço de culto depois todos os vãos foram desenhados em função da métrica do próprio edifício e eles incorporam um mobiliário que também foi uma premissa de projeto porque era necessário haver arrumação no espaço porque há muitos objetos sagrados que são precisos guardar então a ideia foi incorporar essa arrumação nos próprios bancos mais fixos e depois ao centro haver um conjunto de bancos mais móveis que podiam ser modificados em função dos vários usos que o espaço poderia ter este é um outro corte pela zona da antecâmara que ela tem esta espécie de filtro que também vem no desenho destas carpintarias todas que fazem um mobiliário etc que deixa antever o interior do espaço de culto mas que faz uma espécie de paragem ou seja as pessoas chegam conseguem ver que existe esse espaço e parece que abrandam os pensamentos e a própria fala portanto que é essa ideia do progressivo silêncio este é o alçado principal tem esta grande porta a decorrer e o alçado exterior são umas fotografias da obra isto já foi a construção desta grande casca e depois agora já com os tetos construídos e as paredes etc ali a zona onde vai levar o crucifixo que aqui dará para ver melhor apesar de não ser muito perceptível ainda na fotografia depois onde ele vai ser colocado depois segundo projeto isto é uma uma moradia na ilha da Madeira que fica na zona do Canice de Baixo esta moradia é muito particular porque trata-se de uma renovação com muitos constrangimentos uma vez que é uma moradia geminada com outra elas são duas frações autónomas ou seja esta pertence a uma família esta pertence a outra família e neste caso esta é a fração do meu projeto e por isso uma vez que todo o espaço exterior é partilhado inclusivamente a piscina e o terraço não havia muita margem de manobra para intervenções a nível do exterior daí ser praticamente tudo desenvolvido ao nível do interior isto é a vista do terraço que é inacreditável isto é a perder de vista porque a Madeira tem estas coisas que é muito acidentada ao nível topográfico então permite estas vistas muito desafogadas sobre o oceano e depois isto mesmo junto a este terreno existe uma ravina mesmo de pedras de rochas negras e depois tem este mar que tem um azul muito intenso é uma coisa assim muito dramática e depois toda a vegetação envolvente é extremamente verdejante e existem imensas flores portanto é assim uma coisa meio idílica isto é uma planta de pré-existência ela já teve algumas intervenções eu depois tive acesso às plantas originais mas foi sendo alvo dessas sucessivas intervenções que foram poluindo todas estas fachadas com a casinha do gás as casas de acesso os telheiros depois esta pequena zona de entrada este móvel que depois tapa esta zona a cozinha que é aberta para a distribuição para os quartos existem três casas de banho ou seja nada faz muito sentido nesta casa isto são algumas imagens do interior como ela era antes a tal entrada o alvo de distribuição para os quartos a cozinha voltada para a zona dos quartos e os próprios quartos e isto é a tal fachada que não havia vá a nível de intervenção era muito difícil operar a nível de fachada mas com umas pequenas modificações pelo menos conseguimos limpar um bocadinho todos estes elementos portanto a estratégia de projeto foi basicamente tabula rasa ao nível dos interiores pronto e descobrimos que a estrutura estava toda na periferia isto é um tipo de construção de uma época em que houve muitas casas construídas assim quase sem estrutura que se suportavam pelas suas próprias paredes envolventes e então foi mesmo isso foi limpar isto tudo acabar com o teto falso devolver toda esta volumetria interior que era praticamente inexistente e ao nível de planta e de organização optou-se por mover a entrada na casa de modo a termos muito menos de graus de acesso num projeto original existia aqui um terraplan que era bastante ambicioso para que esta cota ficasse muito mais ao nível e houvesse apenas um pequeno banco que fizesse o acesso à casa depois a nível de obra verificámos que isso era bastante complexo então optámos por manter a cota original e tivemos que acrescentar mais de graus ao nível da organização ela basicamente foi dividida quase em dois tipos de espaços um muito mais livre que tem as áreas sociais da casa ligadas ao tal terraço e à piscina e um muito mais contido voltado para a norte que é o apóstolo ao oceano onde temos a zona dos quartos casas de banho e um pequeno quarto estúdio porque a filha desta família ela é artista então queria ter um estúdio e esta foi uma primeira hipótese de estúdio que depois optámos por mudá-lo de sítio e este acabou por ficar um quarto de visitas e uma pequena casa de banho social que está aqui escondida e vocês já vão perceber que dá apoio a esta zona toda social pronto a condição de haver uma cozinha aberta sobre o oceano também foi algo que foi falado nas primeiras conversas com o cliente ter uma zona de entrada com um banco com arrumação para colocar os sapatos etc os casacos e pronto e depois esta abertura para a tal vista seria um corte sempre a nível dos vãos era importante haver sempre esta relação de um nível de estadia com o jardim porque pronto existe muito esta a ilha das flores não é como é que vamos trazer esta natureza para dentro de casa mas ao mesmo tempo isso teria que ser algo muito contido porque existe a nível solar é uma coisa extremamente intensa que teria que ser controlada pronto isso também acabou por ser um tema de projeto e já vou explicar mais a seguir isto é um corte longitudinal onde dá para ver a gradação também dos espaços desde o espaço mais aberto mais público para um caráter mais privado e ao nível do alçado o que acabou por acontecer que foi manter pelo menos o vão do quarto a nova entrada este grande vão que emoldura todas estas flores e quase que contrapõe esta fachada que é deixada à cega para haver este enquadramento da vista para o terraço mas existe sempre aqui a presença do jardim e de um verde ou de um colorido das flores que entra através desse vão pois esta é a janela da casa de banho são imagens do após já da obra concluída com a tal cozinha zona de entrada o banco para pôr os sapatos isto é uma área técnica e o tal quarto de hóspedes que acaba por receber iluminação através deste aproveitamento desta cubicagem que era ainda existente a cozinha a cor também foi um tema que quisemos introduzir no projeto que inicialmente não era esta mas que isto depois até foi um desafio que foi lançado pelos próprios clientes e eu no início fiquei um bocadinho desconfortável por ter que trabalhar com o encarnado e eu ai mas Deus o que é que eu vou fazer com isto mas mas depois achei que fazia todo o sentido este é o wall de distribuição para a zona dos quartos que acabou por ser um bocadinho o coração da casa são alguns detalhes depois ao nível das carpintarias porque elas depois estão sempre desenham bancos e e vão e o nível das casas de banho e tal quarto interior e os quartos pronto aqui já dá para perceber um bocadinho esta ideia de filtros ou seja os vãos foram um grande tema nesta casa porque eles têm várias layers também eles próprios também têm essa gradação entre o interior e o exterior num primeiro plano existe um género de um filtro feito através de uma chapa ondulada perfurada que filtra a luz do sol depois existe então ainda existe uma rede mosquiteira e depois existe o plano do vidro pronto e todos eles preenchem a espessura da parede aqui dá para perceber um bocadinho melhor se calhar num portão de entrada mas aqui em níveis diferentes faz sempre esta gradação o vão da casa de banho e este foi depois o aspecto final final obrigada obrigada Joana pela tua apresentação obrigada eu porque é que vocês escolheram formar o vosso próprio ateliê a vossa própria prática quais foram as circunstâncias eu não sei se decidi ter um ateliê especificamente eu acho que comecei a ter alguns projetos e pronto eu colaborei com outros ateliês como acho que todas nós e a dada altura foi uma questão de ou investia nisso ou não investia nisso porque acho que não há tempo para os dois no nosso caso acho que aliás se nós pensarmos na primeira data ou o primeiro cheiro que foi criado como não pura ele já remontará em 2015 talvez sim é preciso isto começou com uma brincadeira até de um concurso de empreendedorismo de um de um móvel que nós desenhamos todo flexível e por surpresa muito bem sem saber como chegamos à final e ficamos em terceiro lugar já não sei bem mas pronto foi assim começamos a trabalhar as duas entretanto para contextualizar nós já nos conhecemos bem desde os 15 anos por isso há mais de 15 anos e portanto andamos andamos na mesma escola no secundário e fomos para faculdade ficamos na mesma turma e acabamos por ao longo do curso estabelecermos uma conexão de projeto e até de entre e ajuda uma pergunta que é aqui inevitável é que todas nós temos uma coisa em comum que é um interesse pelo campo da curadoria e alguma experiência a Saraia e a Joana têm mesmo formação nesta área e a minha pergunta seria o que é que vos atraiu como formadas em arquitetura em perseguir esta formação em curadoria e a segunda e a segunda parte da pergunta é se acham que tem influência na forma como vocês praticam o projeto posso começar? é uma pergunta bastante difícil é um bocadinho eu acho que não é assim então eu acho que essencialmente tem a ver com esta ou pelo menos o que eu sinto ou sempre senti é que muito embora tenha tido formação em arquitetura também sempre cultivei esse outro lado inclusive também fiz parte de uma equipa editorial da Beagle como tu Joana Joana desgraça e nessa fase até acho que foi o primeiro contacto que tive com a área foi um ano espetacular e eu ainda hoje recordo esse ano como foi o ano em que fiz a dissertação e que estava a trabalhar também num escritório de arquitetura e ao mesmo tempo tinha a Beagle e fizemos aquelas conferências e acho que foi nessa altura também que ou seja que o clique foi mais acentuado mas diria que no fundo para voltar à tua pergunta tem mais a ver como é que nós como arquitetas chegamos aí ou de forma que isso influencia a prática acho que tem muito a ver com quanto mais nós nos preocupamos com ou mais estamos sensíveis digamos assim às várias artes se calhar mais perto estaremos também dos problemas atuais da sociedade porque sei lá se virmos as coisas mas de uma forma mais gerais se calhar os questionamentos uma obra de arte o que é que é? é um questionamento é uma análise é uma síntese é é é é por em causa é é e isso é uma forma de nós nos conhecermos todos não é? enquanto humanidade e isso acho que é uma das coisas mais bonitas que a arte nos permite ter não é? e que de alguma forma é muito importante de nós como arquitetos que no fundo somos aqueles que fazem a síntese que colocam isso em prática não é? neste caso numa espacialidade estejamos estejamos sensíveis em relação a tudo isso bem e agora a Joana eu concordo com a Soraya em muitos pontos no meu caso eu acho que desde desde muito pequenina que eu sempre tive um fascínio enorme por museus não sei bem porquê tipo a minha mãe conta que eu era tinha oito anos eu ia a um museu e vinha para para casa fascinada assim como se tivesse levado uma chapada qualquer e tivesse ainda assim em êxtase isto quando as coisas me tocavam e eu acho que sempre senti qualquer coisa em relação à arte que me fascinava mas de algum modo se calhar achava ou sabia que se calhar não era isso que eu deveria seguir não sei bem e então esse bichinho esteve sempre comigo desde muito pequena e portanto a minha tese foi sobre espaços para a arte ou seja parece que sempre houve assim uma relação muito direta e eu concordo que existe uma sinergia qualquer muito forte entre as artes e a arquitetura não sei sequer se existe uma divisão até porque acho que a maioria dos arquitetos tem essa curiosidade de querer experimentar a arte e há muitos artistas que têm um fascino enorme pela arquitetura e inclusivamente querem experimentar arquitetura então acho que também não pode haver assim uma divisão tão drástica entre as duas inclusivamente o Cisa inicialmente começou por estudar a escultura e acho que isto também diz muito não sei o Corbusier era pintor e acho que sempre houve esta relação muito direta entre uma coisa e a outra eu trabalhei num ateliê que também estava um bocadinho neste limite nós chegámos a fazer instalação e fizemos muitas estruturas efémenas inclusivamente construímos sistemas de som fizemos assim coisas muito muito pluridisciplinares e acho que até foi mais essa prática e quase esse trabalho de campo que me levou depois a estudar a curadoria porque se calhar senti essa falta da parte mais técnica pura e dura do que propriamente da prática pronto e com isso percebi que se calhar o meu interesse pela arte poderia ter a ver com com essa satisfação imediata que ela me dá e que a arquitetura muitas vezes não me dá e então achei que era um bom complemento ter um bocadinho dos dois na minha vida queria deixar aqui um reparo que acho que é muito positivo e que fico muito contente que esta conversa no âmbito da arquitetura tenha sido feita por quatro arquitetas mulheres acho que é muito bom e é muito positivo para os próximos anos na arquitetura esperemos com isso passar uma mensagem feminista não é nada disso é mesmo acho que não é habitual e fique contente com isso acho que não é um pero Abertura